Abaça o pneu! Abaça o pneu! Para 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 o pneu! Aí, meu família, beleza? Bom dia aqui pra todo mundo pra falar que vocês estão, beleza? Cara, acabei de virar Kombi aqui, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meninas. Segunda vez que eu venho pra Camboriú, tá ligado? E... dá merda! Dá merda, dá merda! A primeira vez, tudo bem, foi até com a nossa que a gente meio que procurou a treta, né? Ficou vendido da Cracolang lá, não sei se vocês lembram, né? Que a gente acabou, enfim, tendo treta! E a gente precisou sair correndo pra o cara não quebrar a Kombi, né? Que a gente foi com medo de quebrar a Kombi. Eu vou falar pra vocês, família, de novo, a gente acordou cedo hoje pra ir embora, tá ligado? Porque a gente tá com medo de depredação do cara da moto, família. Falei pro cara que eu vou arrumar, que eu vou consertar, que o seguro vai consertar, mas o cara... O cara falou que eu vou pagar o preço, que ele sabe qual é a Kombi, que ele não sei o quê, que ele não sei o quê. E eu tô com medo, tá ligado? Então o que que eu fiz? Acordamos cedo hoje, já arrumamos as coisas, eu virei a Kombi de lugar, tá ligado? Vamos colocar as coisas dentro da Kombi e vamos vazar, família. Vamos esperar essa poeira baixar, porque eu tô com medo. E a ideia do qual que é? A gente sair daqui, passar em Curitiba, e se vingar da rua, tá ligado? Porque o rua foi pra Curitiba, eu fiquei sabendo, se vocês me comentaram aqui ouvindo o story dele, e ele tá em Curitiba, família. Então eu vou tentar ir atrás dele pra me vingar dele, tá ligado? E a vingança vai ser muito boa, por quê? Porque é uma vingança pacífica, cara. É uma vingança parecida com aquela vingança que eu fiz com o Vindizo da Cracolândia que deu treta, tá ligado? Espero que hoje não dê treta, espero que hoje vai ficar tudo bem. Mas vamos ver, depende da rua também, né? Acho que sei lá, vamos ver se não vai dar tempo. Beleza, família? Se você gostou da ideia desse vídeo, então, o que vai ser? Vai ser meio que dois em um. Eu vazando daqui de Camboriú e me vingando do rua hoje, beleza? Então vamos carregar o carro aqui, espero que vocês gostem. Enquanto a gente carregar o carro, já vai se inscrevendo no canal, que é muito importante a sua inscrição. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, que eu também gosto muito do seu like, e o seu like ajuda o nosso vídeo a se alavancar pra frente. Então deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante, e comenta alguma coisa aqui, que eu sempre leio e dou coração em todo. Beleza, família? Me segue no Instagram também pra gente bater nessa meta de 20 mil seguidores. Beleza? Vamos carregar o carro comigo? É os guris, vamos nessa. Ô Vini, ô Vini, falou. Já vai, Fih? Eu vou, Fih. Por quê? Ah, Fih, eu tô com medo do negócio da Kombi, tá ligado? Vou antecipar um pouco aí. Que negócio? Ah, aquele motoboy lá do caralho, Fih. Ah, Fih, será que você é cagão, né, Fih? Ah, Fih, imagina esse... Mas imagina o cara estraga a Kombi, Fih. Acho que eu vou comprar um carro comum, Fih, sem mancar. Vem, pega o cara no pau, Fih. Não, não sou de violência, sabe? Falou, dá tchau pra mim logo. É com Deus, você é cagão, né? Mas espero parar pra ver melhor aí também. É, não. Imagina o cara arrisca a Kombi e ele não tem dinheiro pra arrumar. É louco. Não, mas você é cagão, pra falar a verdade. Cagão, claro que eu sou. Sempre fui, mas... Mas é fome, né? Mas eu acho que não sou, né? Não, nossa. Eu já ia daqui uns dias mesmo. Então eu vou. Vou aproveitar e vou pra Curitiba tentar me vingar da rua aí. Porra. Deixa eu ir junto. Aproveitar. É, era bom, né? Aproveitar. É. Falou, Fih. Vai com Deus. Até mais. Falou. Até mais. Valeu, tamo junto, hein? Ficou com Deus. Até depois, logo eu tô de volta. Eu tô com medo demais desse cara da mota e esse cacombe aí. Tô com medo. Esperar esfriar um pouco a poeira. E depois levantou o gordinho? Ah, levantou, né? Finalmente uma hora, né? Levantou. O Joãozinho vai comigo, João? Vou. Por que que você vai comigo? Vai embora. Vai embora? Tá bom, então. Tchau, então. Não, mas fica aí, cara. Não, tá aí, né? A gente arrebenta aí. Não, não sou disso, não, pessoal. Não sei. Para evitar violência. Você não é, mas eu sou. Ah, mas é que você é o seu guri, né? Você espanca nós, guri. Não, capaz que ele vai fazer alguma coisa. Não, mas eu tenho, ó. Melhor na Kombi que me deixa, entendeu? Eu gosto de me dar. É que me dá muita atenção, né? Você falou se o Celta branco. É, on-core sim, é branco, né? Mas falou. Vai com o dedo. Tá bom, mano? Então eu vou. Cuidado aí. Então eu vou indo lá no carro, daí você leva ele pra mim? Não, não dirige com sono. Ah, tá. Então eu não vou poder dirigir nunca mais. Falou. Falou, Feito. Por que você veio lá? Eu vou. Estou cagaço da Kombi, Feito. Sem mancar. Isso é muito cagoso. Você sempre foge. Eu sempre fujo. É, mas eu vou fazer o quê, Feito? Não vou brigar com o cara e o cara vai destruir minha Kombi ainda, se eu ficar aqui? Você vai deixar a gordura ali. Não, Feito. Mas eu não vou. Falou. Falou. Pode deixar. Pode deixar. Então vamos nessa, João? Ei, irmão. Vamos lá? Você quer ficar? Não, chega de briga. Chega, né? Tá louco. É o seguinte, família. Ó, estamos na Kombi. Primeiramente, saindo de Camboriú com um pouco de medo. Realmente, a Kombi está inteira, sem riscos. Porque a gente guardou na garagem, graças a Deus. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha o que tem ali no painel. Tcharam! Uma caixa de ovo! O que a gente vai fazer hoje, família? A vingança do Juan vai ser uma vingança igual a gente fez com o Vin Diesel da Cracolândia. Vocês lembram? Que a gente foi lá na paz, dar uma bandeja de ovo pra ele de presente. Porque querendo ou não, ele gastou todo o ovo dele em nós. Deu tudo errado, né? E deu uma merda gigante. Por quê? Porque ele não gostou da brincadeira e ele veio bater em nós e a rua inteira bateu. Enfim, vocês assistiram esse vídeo, né? E o que a gente vai fazer hoje? Eu sei aonde o Juan mora. Eu já fui lá uma vez buscar uma câmera uma vez com meu irmão. E ele mora num prédio lá. Que que nós vamos fazer? Nós vai chegar lá nesse prédio, vai tocar o interfone e vai embrulhar essa caixa de ovo. Cadê o papel de presente isso aí? Tá lá atrás. Tá lá atrás. O papel de presente. E falar, ó Juan, essa aqui é minha vingança. E dar o papel de presente com uma caixa de ovo dentro pra ele. Esse vai ser a ideia. O que que você acha que vai dar certo? Acho que não, de novo, né? Nunca dá certo isso. Mas será que o Juan vai ser ignorantão de novo, mano? Não sei, mas nunca dá certo dar ovo de presente pras pessoas. Ah, mas ele gastou todo o ovo da geladeira dele em nós. Eu sei, mas... Nós estamos indo viajar. Tudo bem que a gente tá com medo do motoqueiro que eu derrubei. Mano, só tá dando merda, né? Você percebeu? Eu não aguento mais essas brigas. Não, porque assim, ó. A gente tá com medo do motoqueiro e eu vou aproveitar que a gente tá com medo do motoqueiro e tá indo embora pra me vingar do Juan. Mas não vingar. É uma forma pacífica. É dar um presente pro Juan, entendeu? É. Menos mal também, né? Tá gostando dessa ideia? Não, também não. Porque nunca dá certo isso. O que que a gente tem que fazer, então, será? Acho que nada. Só ir embora? É. Ah, mas eu não vou passar por Curitiba sem sentir o gostinho da vingança. Que é um prato que se come frio. Mas não é uma coisa ruim. Não vai lá bater nele ou perseguir ele, igual a gente fez a última vez. Eu já vi que não dá certo. Porque toda vez que a gente pensa em alguma coisa ruim, alguma coisa ruim vem pra nós. Incidente, a moto lá, enfim. Tudo deu ruim, tudo deu ruim. Então, eu simplesmente tô indo com medo do motoqueiro e vou levar um presente pro meu amigo Juan. Vamos ver se ele vai aceitar, beleza? Essa vai ser a ideia do vídeo então, família. Então, vambora. Até os guris. Seguinte, família. Estamos chegando já aqui na casa do Juan. Vamos ver. Já deixamos o João em casa. E agora vamos ali deixar. O presente já tá ali. Mor, você deixa embala o presente pra nós? Embala. Embala? Então, se puder ir embalando aí. Família, então... Cadê o papel? Tá lá atrás? Puta pariu. Tem que parar antes. Vai ter jeito. Cuidado que vou acelerar. Cuidado. Pode ir. Roscou aí. Meu Deus, família. Tudo errado. Vamos entrar aqui. Então, põe a caixa de ovo ali fazendo o favor. E, ó. Já estamos chegando aqui em Curitiba hoje. Finalmente tá chovendo, tá ligado? E vamos... Vamos dali. Vamos dali na nossa vingança pacífica, família. Vamos lembrar que a gente quer coisas pacíficas. Pacíficas. Vamos se vingar, mas de uma maneira boa. Olha lá. Deixa eu ver lá. Vamos mostrar pra galera dentro do... Mostra lá. Abre. Abre o pacote pra ver. Pra ver. Abre. Não. Abre. Eu quero ver a caixa dentro do ovo. Pera aí. Ai meu Deus. Pera aí que eu vou bater o Corsa. Pera aí. Deixa eu passar. Aí passou. O que que você quer ver? Eu quero mostrar pra galera lá dentro, ó. Não sei se dá pra ver. Vê se dá pra ver aí. Dá. Não, não sei. Não dá pra ver ou ver se dá pra ver. Segura a câmera aí, filho. Tá. Nossa, aqui é bem ruim de entrar, família. Ah não. Ah, foi. Eu olhando pra câmera e ele tá piscando e não pude entrar. Deixa eu ver aqui o bagulho. Cuidado com o ovo aí, hein. Vai quebrar. É, segura aqui. Pera aí. É só estacionar o Corsa. Nós vamos deixar embrulhadinho aqui, tá ligado? Ó, a caixa de ovo lá no... Meu Deus, o pacote gigante. Enrola, enrola. Deixa eu arrumar. Enrola. Cuidado com o ovo pra não quebrar, hein. A gente vai dar... Dá pra ele de presente. A gente vai ali bater. Fiz o contato. Ah, não. Fez tudo errado. Você não serve pra trabalhar nas lojas de departamento que... De embrulhar as coisas, filho. É que não. Não vai ficar bom. Família, será que hoje que vai ter a reconciliação ou ele vai ficar puto, será? É pra brigar, hein. Tá. Vamos lá, então. Já volto. Tá. Então, família, vamos lá. Olha os guris. Vamos telefonar pra ele. Meu Deus, quase cair. Vamos lá. Cadê o apartamento? Aqui. Pôr o ovo aqui devagarinho. Aí. E vamos lá. Esperar. Alô. Oi, Juan. Eu? Beleza, o Lucas, mano. E o Lucas? Lucas Alves. O que você tá fazendo aqui, mano? Mano, eu vim aqui pra conversar com você. Você tava em balneada, o que você veio fazer atrás? Oi? 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 Ih, família, caiu a ligação. Ixi, ele tá meio bravo, família. Juan? Vou tentar de novo. O que você tá fazendo aqui, cara? Calma, cara. Eu só vim conversar com você, trazer um negócio pra você. Mas você me seguiu? Não, não te segui. Você chegou onde, porra? Onde, onde? Sei lá quando. O que você veio trazer aí? Cara, eu vou descer aí embaixo pra te pegar. Você vai ver? Não, fica cegado, imagina. Quem que tá aí? Só eu só, sozinho. Você não vem com os moleques? Não, não. Vim sozinho, pô. Desce aí. Vamos conversar de homem pra homem. Mano, se você trouxe os moleques, eu vou pegar os moleques aqui do condomínio. Não vai... Não vai fazer uma briga aqui. Mano, vem, vem. Vim na paz. Te juro. Vim na paz, Fê. Vem aí. Vim na paz, Fê. Vim na paz, Fê. Vim na paz, Fê. Vim na paz... Vim na paz, Fê. Invito na paz. E não vai pra todos ficar um petho poque. Adigo na paz!